Tá, daí a gente vai falar sobre os tipos de corrida Eu odeio jogos de corrida simulação Gran Turismo, Forza, Project Cars, aquele de rali que é legal mas nem tanto Mas isso vem de muito Eu gosto é de jogos de corrida arcade Need, esse Horizon, aquele Horizon Burnout Burnout foi uma série popular no Playstation 2 e criada pela Criterion Games Que na geração passada deu as caras a um dos primeiros jogos de corrida em mundo aberto Sim, sim, eu sei desse aí Nasce então Burnout Paradise E a destruição de veículos nunca foi tão gostosa ouvindo Guns N' Roses Aê, pô Aí então aí resolveu lançar o seu primeiro remaster Ela viu que o jogo é bom, que ninguém liga pra Ghost Games e seu Need for's Essa coisa aí que não é Need for's P Então lança um Burnout Paradise remasterizado Será que ele ainda é gostoso? Se eu ir de direto com a minha resposta é sim Não é pelo fato de ser um dos meus jogos preferidos de corrida não Nem porque eu tenho fetiche com destruição e mortes Ok, isso sou meio errado Mas porque ele continua ótimo Seu mapa de mundo aberto possui as características essenciais pra se jogar esse tipo de game Pois você decora ele de maneira intuitiva Ele é um mapa razoavelmente curto Porém, a questão de possuir pontos de referência como o estádio de futebol, o porto, a fazenda Esse lugar, esse outro lugar, aquele lugar Faz com que saibamos aonde no mapa estamos localizados A graça deles são esses pontos de referência E entre eles teremos placas, cercas, postos, garagens Todas localizadas estrategicamente pra fazer o jogador avançar Mas sem perder o seu rumo De onde você está indo arranjar uma treta Uma corrida Ou porque está tão longe do seu ponto principal Não te preocupa, cara Paradise faz isso de forma incrível De repente você está em uma corrida para a Bahia do Sul Enquanto já sobe e encontra um Road Rage E aí do nada você está no final do mapa, nas montanhas Fazendo o percurso dos pontos e perseguindo o próximo carro É tudo tão ligado de forma inteligente que dá até tesão no cu Jogos como esse, por exemplo, não sabem como gerar um mapa decente Desculpa Apesar de ser um jogo de corrida Temos vários modos de game Para entrar nesses modos de jogo é fácil Como é um jogo de mundo aberto Você não precisa entrar em menu É só parar em qualquer semáforo E clicar em cima com L2 e R2 Que embaixo vai aparecer o tipo do evento que você quer correr São um total de 158 Para você se divertir durante todo o jogo Temos, por exemplo, a clássica corrida É claro, que é um jogo de corrida Onde disputaremos contra seis ou mais corredores Simplesmente indo de um ponto ao outro do mapa A progressão de dificuldade aqui das corridas Se dá conforme o avanço das suas vitórias Quanto mais vitórias, mais a sua licença fica próxima da perfeição Mais difícil a corrida vai ficando Esquenta não! Você irá ganhar carros e motos após cada vitória É só ir na garagem e buscá-la Mas antes, não esquece de passar na oficina e arrumar essa porcaria quebrada Temos também o Road Rage O meu modo preferido O modo mais engraçado e foderoso de Burnout Onde teremos que destruir um certo número de oponentes Em uma espécie de corrida Antes que o tempo acabe Não entendeu? Tipo assim Por fim, temos o modo para ganhar pontos Onde estaremos estrategicamente localizados perto de pontos do mapa Onde poderemos e deveremos ganhar pontuação Tudo na base do combo Andar na contramão Frear bruscamente Lançar um drift Correr demais Pular Saltar Planar Filtrar Até cansei aqui Eu disse por fim antes Não, não, não A gente ainda tem os modos online Onde poderemos passar o tempo de amiguinhos Em determinadas pistas Ruas Tipos de corrida Pontuações Destruição E sério Só aperta o L1 e o L2 no Playstation 4 E deixa rolar a morte E os efeitos todos O blur da corrida dando aquela sensação de velocidade O estilo da progressão do jogo Quando você ganha um novo veículo Porra Tudo isso? Eu sei que você sabe que ele parece Ainda com o jogo da geração passada Só mais polido, vai Mas tudo bem Quem é que não parece, né? Burnout continua vivo Intuitivo E incrivelmente divertido E a música Eu adoro destruir carros ouvindo música clássica Porque é assim que eu rolo Lembrando também que essa versão remasterizada Possui todos os DLCs Lançados lá na época Desde os carros de brinquedo As motos A polícia E esses outros eventos secretos Rezem meus caros visualizadores de vídeo Rezem Para que a EA comece a prestar atenção novamente Em jogos assim E lançar, quem sabe Um novo Burnout A partir da Escriteria A partir da Ghost Games A partir de qualquer coisa Porque fala sério Ninguém quer historinha Em jogo de corrida Ou quer Que horror A partir da Escriteria E aí